A campanha Limpa Nome Serasa se estende até o dia de hoje. É uma oportunidade para aqueles consumidores endividados para quitar os débitos antigos. É ano difícil, viu? É conta pra cá, dívida pra lá, todo mundo vai se virando como pode. Mas se você está com o nome no vermelho, essa é a sua chance de reverter essa situação. A Serasa prorrogou a campanha Limpa Nome, que permite o pagamento de contas de R$ 200 a R$ 1.000 por apenas R$ 100. Essa campanha do Serasa é super importante para as pessoas que estão com alguma restrição de crédito. Com relação à campanha, quase 3 milhões de pessoas já quitaram as suas dívidas. A expectativa é alcançar mais de 21 milhões de débitos. Essa é mais uma alternativa que as brasileiras e brasileiros têm para limpar o nome. As promoções têm sido mais presentes no dia a dia dos consumidores. Ainda mais agora, com outras datas comemorativas chegando perto. Ainda temos aí pela frente o Dia da Criança, o Black Friday, que está se consolidando no Brasil. E temos a data mais importante, que é o Natal. É uma grande oportunidade para as pessoas poderem limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Além de ter sido prorrogada até o dia 8 de setembro, uma vantagem da campanha Limpa Nome é que você consegue fazer tudo pelo celular. Quer saber quais empresas estão participando da campanha? Só acessar o site do Serasa ou pelo aplicativo. O consumidor ainda pode falar através do número de WhatsApp. DDD 11 988 70 70 25 DDD 11 988 70 25 DDD 11 988 70 25